Não é de hoje que se diz que o suprimento de petróleo mundial está acabando. Estamos vivenciando esse argumento pela quinta vez. Na segunda metade do século XX, o geólogo americano Marion King Hubbard formulou a sua teoria do pico do petróleo, a qual possui muitos adeptos até hoje. Mas, será mesmo que estamos vivenciando o início do fim do suprimento de petróleo? Quais foram as outras vezes em que se acreditou que o petróleo estava chegando ao fim? Nesse vídeo, vamos tratar dessa e de outras questões. Aqui é o Stark, do Polematizando, e não deixe de se inscrever no nosso canal se você gosta desse tipo de conteúdo. O ressurgimento do petróleo. No nosso vídeo sobre a origem do petróleo, contamos em detalhes como o ouro negro foi descoberto nos Estados Unidos por Edwin Drake. Vou deixar esse vídeo nos cards e na descrição. Inicialmente, o grande mercado do petróleo era sendo a matéria-prima que originava o querosene, o qual era usado como iluminante. Aliás, essa foi a forma pela qual Rockefeller fez sua enorme fortuna com a Standard Oil. Mas, conforme vimos no nosso vídeo sobre a história da Standard Oil e da vida de Henry Ford, A indústria petrolífera quase foi obliterada pela recente energia elétrica, que substituiu as lâmpadas a querosene pelas lâmpadas elétricas. Graças a Henry Ford, a popularização do modelo T, que editou que os carros trabalhariam com os motores de combustão interna movidos a gasolina, foi esse acontecimento que fez renascer toda a indústria petrolífera que estava à míngua. No entanto, o petróleo que emanava do interior da Terra era algo misterioso. Os poços começavam a jorrar petróleo e paravam por razões que não eram conhecidas. Isso fez com que, já no ano de 1885, o diretor do Serviço Geológico da Pensilvânia argumentasse que aquele boom do petróleo era somente um fenômeno temporário e transitório. Acreditando nisso, John Archibald, sócio de Rockefeller na Standard Oil, vendeu a sua participação na empresa por um valor muito abaixo do mercado. Sua decisão mostrou-se totalmente precipitada. Pouco tempo depois, foram descobertos muitos campos de petróleo nos Estados Unidos e no mundo. Essa foi a primeira vez que decretaram que o petróleo estava acabando. Essa descoberta veio na hora certa, pois mostrou para o mundo que, de fato, haveria petróleo e, consequentemente, gasolina para abastecer a nova indústria em ascensão, a indústria automotiva. Com a Primeira Guerra Mundial, pela primeira vez os combates começaram a usar as novas invenções tecnológicas do final do século XIX e início do século XX, carros e aviões em larga escala. O que exigia uma grande oferta de petróleo para manter a guerra a todo vapor. O esforço de guerra, com os Estados Unidos abastecendo as forças aliadas de petróleo, fez com que, no ano de 1918, a gasolina ficasse escassa em solo americano, registrando o maior valor da gasolina ajustado pela inflação na história dos Estados Unidos. Foi nesse cenário que, pela segunda vez, foi-se dito que o petróleo estava acabando. Num período de seis anos, a frota de automóveis dos Estados Unidos quintuplicou. Com esse cenário, o diretor do escritório de Minas declarou que, dentro de cinco anos, os Estados Unidos chegariam ao ápice da produção de petróleo, vindo em seguida o declínio. Uma vez mais, as previsões se mostravam incorretas. De modo que, em plena depressão proveniente da crise de 1929, havia grande oferta de petróleo, reduzindo consideravelmente o valor do barril da gasolina. Então, eclode a Segunda Guerra Mundial. E Ergen, no seu magistral livro, A Busca, diz que, durante esse conflito, só os aliados usaram 7 bilhões de barris de petróleo. Além disso, muitas decisões foram tomadas com base nele. O Japão precisava incessantemente de petróleo para manter sua máquina de guerra e imperialismo. Essa sede por petróleo pelos japoneses não só fez com que eles entrassem na guerra, como também atacassem os Estados Unidos em Pearl Harbor. Hitler atacou a União Soviética, não apenas por razões ideológicas, devido ao seu ódio aos comunistas e eslavos, mas também por conta do petróleo do Cáucaso. Erwin Rommel, a raposa do deserto, ficou impedido de avançar em sua feroz campanha no norte da África por conta da falta de combustível. Ele escreveu para sua esposa, escassez de petróleo é suficiente para levar um homem às lágrimas. O general Patton, quando deu desembarque no dia D, teve seu avanço prejudicado por conta da escassez de combustível. Com o fim do conflito, e com a importância estratégica do petróleo mais do que comprovada, pela terceira vez ganhou força a ideia de que o petróleo chegaria ao fim, pois foi a partir daquela data que os Estados Unidos deixaram de ser autossuficientes em petróleo, precisando importar uma parte para atender suas demandas internas. E, de novo, esse temor caiu por terra, quando vastos campos de petróleo foram encontrados no Oriente Médio, e com a crescente inovação tecnológica nessa área. Em grande parte, o petróleo foi responsável pelo milagre econômico do pós-guerra na Europa devastada e também no Japão. Em 1973, com a guerra do Yom Kippur, dos países árabes contra Israel, eles embargaram a importação do petróleo em retaliação aos Estados Unidos, que enviavam armamentos para Israel. Aquilo foi um tremendo golpe no cenário mundial, que pela quarta vez decretava que estava chegando ao fim a era do petróleo. Isso fez com que alguns países voltassem a se refugiar com o uso do carvão e também da energia nuclear. Até que, em 1986, a oferta de petróleo mundial superou a demanda, fazendo com que os preços baixassem, e que aquele temor de escassez desse recurso desaparecesse novamente. A quinta vez. No século XXI, presenciamos o crescimento acelerado de países emergentes e da China. Com isso, pela quinta vez, ressurgiu com grande força a ideia do fim do petróleo, definido no conceito do pico do petróleo cunhado por Hubert. Todavia, apesar desse conceito desenvolvido por Hubert ser intrigante e interessante, ele possui algumas falhas em seu desenvolvimento, que veremos agora. Hubert era um geólogo, com grande predisposição para a matemática e estatística. Ele queria levar a geologia de sua fase de história natural para a fase de ciência física. No final da década de 1940, ao ouvir de um colega geólogo que o suprimento de petróleo do mundo ainda duraria uns 500 anos, ele decidiu que investigaria aquilo, que, ao seu ponto de vista, era totalmente equivocado. Assim, após anos refinando seus cálculos, ele chegou à conclusão que o pico do petróleo nos Estados Unidos se daria em algum momento entre 1965 e 1970. De fato, ele acertou, principalmente por conta do embargo de 1973. Isso o tornou uma espécie de profeta, rendendo-lhe grande fama. O grande erro do modelo de Hubert é que ele não levou em conta na equação tanto o progresso tecnológico e o preço, além de subestimar a quantidade de petróleo que seria encontrada. A título de exemplo, em 2010, os Estados Unidos produziam 5,9 milhões de barris por dia, enquanto que, em suas estimativas, esse valor deveria estar em torno de 1,5 milhão, ou seja, quase quatro vezes menor. Ao não levar em conta o preço do petróleo, Hubert menosprezou totalmente uma força muito poderosa, que é a economia, com sua lei da oferta e demanda. Preços altos estimulariam inovação tecnológica e busca por soluções criativas para incrementar a oferta. As modernas tecnologias e inovações no mapeamento dos campos de petróleo fizeram com que a produtividade mais que dobrasse, considerando os modos tradicionais que eram utilizados até então. Quanto o resto, alguns defensores da teoria do pico do petróleo apontam que estão certos pelo fato de que a taxa de descoberta de novos campos de petróleo está diminuindo. No entanto, quando um campo é descoberto, quase nada se sabe sobre ele, e dessa forma, as estimativas a seu respeito costumam ser excessivamente subestimadas. Um estudo aponta que 86% das reservas de petróleo dos Estados Unidos não são resultado da época em que os campos foram descobertos, mas sim de revisões e de adições que foram feitas com o passar do tempo. Baseado em dados estatísticos de quase 5 milhões de poços e 7 mil campos de petróleo, concluíram que o petróleo do mundo está ainda bem longe de acabar. A estimativa mais aceita atualmente é que existam no mínimo 5 trilhões de barris de petróleo de reserva, dos quais 1,4 trilhão já pode ser coletado com os recursos e tecnologias atualmente existentes. Além disso, desde que Edwin Drake cavou o primeiro poço, o mundo já produziu 1 trilhão de barris. Em 1957, o almirante Recover, pai do submarino nuclear, e que já temos um vídeo no canal a seu respeito, disse que estávamos vivendo na era dos combustíveis fósseis, mas que essa hegemonia não se sustentaria por muito tempo. Recover acreditava que até 2050 os combustíveis fósseis estariam esgotados. Ele sabia que foi a utilização de energia que possibilitou um aumento do padrão de vida, o que se observou comparando o século XIX e o XX. Recover era um feroz defensor do uso da energia nuclear, a qual ele contribuiu em muito em seu uso civil, com as usinas que ele supervisionou a criação e operação por tantos anos. Todavia, mesmo para ele, um entusiasta, carros movidos à propulsão nuclear eram inconcebíveis. Ele disse, o mais sensato é reconhecer a possibilidade do eventual desaparecimento dos automóveis. Agora, eu quero saber de vocês, qual seria a melhor alternativa para uma potencial escassez do petróleo? Coloquem aí nos comentários e vamos debater. Estaria o automóvel com os dias contados conforme acreditava o almirante? Se você tiver interesse em saber mais sobre esses temas, não deixe de ler o livro A Busca de Daniel Juergen. Eu vou deixar o link dele na descrição. E se você gostou desse vídeo e desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder os nossos próximos vídeos. Por hoje é só e até a próxima.